O Supremo Tribunal britânico começou esta terça-feira a analisar os recursos judiciais contra a suspensão do Parlamento. Um deles foi interposto pela ativista anti-Brexit, Gina Miller, outro por 78 deputados pró-europeus liderados por Joanna Sherry, do Partido Nacionalista Escocese. Nenhum primeiro-ministro abusou dos seus poderes da maneira que alegamos, pelo menos nos últimos 50 anos. O primeiro dia foi dedicado às apresentações dos advogados dos queixosos. A defesa do governo britânico vai responder quarta-feira. Se este tribunal considerar que o conselho do primeiro-ministro foi ilegal, o primeiro-ministro vai dar todos os passos necessários para cumprir com qualquer declaração feita pelo tribunal. Johnson suspendeu o Parlamento depois de os deputados terem aprovado uma lei que exigia que solicitasse a Bruxelas uma prorrogação do prazo de saída, caso o acordo não fosse alcançado até então. Agora o tribunal vai analisar os recursos durante mais dois dias e depois deve haver uma sentença no início da próxima semana. Se o primeiro-ministro perder, como aconteceu no Tribunal Escocês na semana passada, isso pode significar que os deputados forcem a reabertura do Parlamento antes de 14 de outubro. O verdadeiro momento-chave será quando o antigo primeiro-ministro John Mayer vier a tribunal na quarta-feira a prestar declarações. É extraordinário um antigo primeiro-ministro do Partido Conservador a opor-se ao atual num assunto que divide o partido há décadas. Vincent McEvini, Euronews, Londres.